E aí galera, beleza? Vou ter que fazer uma estratégia um pouco diferente aqui agora, pois tenta subir o respeito das iBats, só porque senão corre o risco de pegar aqui a missão logo e der o slowdown de novo, aí o personagem fica todo doido. Então, pega a missão e aí ir eliminando alguns carinhas aqui para subir o nível de respeito das iBats. Você pode eliminar vários carinhas, porque nessa missão o contrato, eliminando os caras da máfia russa, vai subir o respeito deles de novo. Então, olha, essa pistolinha ruim toda. Tentar deixar o respeito pelo menos no verguinho. Essa pistola dupla também não é muito boa. Mas o respeito das iBats já está um pouco melhor. Estou fazendo isso, porque como vocês viram aí na outra gameplay, no finalzinho lá, o cara acabou jogando uma bazucada em mim. Até deixei a gameplay por causa disso, fiquei bem surpreso. E aí, então, o respeito dos caras já... Opa, oi. Esse slowdown aqui é chato, velho. Acredito que dá até para eliminar mais carinha, se for o caso. E aí, eu gosto de fazer isso, para outra estratégia aqui mais rápido, para ir no território lá dos russos. Você pegar um pouco dessa metralhanura aqui. Só que bater ainda desse jeito aí, né? Não dá, né, amigo? Cadê os caras? Entra aí. E aí, eu ainda vou eliminando mais carinhas aqui. Dois níveis de procurada. Que é isso, galera. Tem um aqui. Consegui fugir, eu quero ver. Então, vamos para o território russa. Vamos ver, só. Quase era imprensado ali. Já tem um cara aqui. Isso que é interessante você... Tá com nível de respeito. Acredito que se você chegar aqui com respeito dos russos no mínimo, já aparecem as três carinhas ali. E aí... Olha... Como você... Cuidado aí... É melhor você matar mais alguns russos. a nossa história o trabalho completado bem mais rápido e veja que o respeito dos caras continua subiu bastante está no vermelho mesmo tendo deixado na verdinha e os airbags está com um ponto dessa forma acredito que não vai ter muitas complicações lá na próxima missão sobrou 8 8 municípios ali ainda como ainda é território dos russos ali os caras ficar atirando 5 minutos a outra nem lembro acho ah é demorou porque eu ainda fui fazer aquele outro procedimento e agora a desconversão vamos ver ainda se os caras vão ajudar a eliminar mais um pouco dos caras aqui para ver se sobe um pouco mais a o respeito da do zaibatsu controlo controlo viva cair um ponto o zaibatsu subiu mais um ali tenta deixar o zaibatsu no aí o zaibatsu está no amarelo também o 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 e acabou a munição e eu vou ter que ir aqui mesmo o 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 se eu tivesse deixando apenas no verdinho quando tivesse chegado agora o respeito deles teria reduzido e o risco seria maior como eu deixei no amarelo caiu apenas um e eu continuo sendo respeitado pelas aibats e seja paciente o espere todos embarcarem e agora leva-os para o templo védico o 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